Em Arassatuba, uma incubadora de startups deve começar a funcionar em breve. A ideia é ajudar empreendedores a tirarem do papel negócios inovadores. Entrevistas de emprego são situações difíceis, não só para os candidatos, mas também para o empreendedor. Sempre tem alguém do outro lado da mesa julgando as habilidades e deficiências de quem está sendo avaliado. Mas esse formato de negócio está dando lugar a um novo processo. Ao invés de telefones e papéis, tudo o que precisa para começar um negócio é um computador ou celular, um empreendedor com boas ideias e alguém que possa colaborar com um modelo de negócio. O Mauro, com apenas 23 anos, já sabia que não se encaixava nos padrões de uma empresa tradicional. O emprego dos sonhos dele tinha até frase feita. Algo que ao mesmo tempo que eu consiga ajudar outras pessoas, eu ganho muito dinheiro no meio do caminho. Então ele aliou o conhecimento que adquiriu no exterior com ideias inovadoras. Ele criou aplicativos diferenciados. Este faz reserva de estacionamento sem sair de casa. Já este outro mescla uma oferta mais ousada. O aplicativo promete levar o cliente até o estabelecimento escolhido, ofertando promoções e incluindo até motorista conveniado. Mas não bastava ter só uma boa ideia. Era preciso torná-la atrativa e viável para o mercado e investidores. Por isso, a rotina dele é puxada, mas compensa. A minha rotina, ela é bem light. Eu trabalho em média de 15 a 16 horas por dia, incluindo domingo, incluindo quando eu vou viajar com os meus amigos, e até nos dias de virada de ano na praia, como aconteceu no último, Réveillon. Com uma rotina distinta das empresas tradicionais, a startup se estabelece a partir do novo. E como toda boa e nova ideia, é um projeto que pode ou não alcançar destaque. E essas setas mostram o caminho que todo empreendedor quer atingir. Essa linha representa os custos, que eles seguem uma linha linear, ou seja, quanto mais você vende, mais os seus custos aumentam. O faturamento, nesse momento da validação, ele vai junto com a linha dos custos. Até que ele chega num momento, que nós chamamos que ele dá o fit com o mercado, que nada mais é assim, realmente, a ideia que eu tive, o modelo de negócio que eu pensei, tem sentido para muitas pessoas. Mas para conseguir transformar ideias em negócios e lucrar com isso, leva tempo. E principalmente requer conhecimento. Em Arasatuba, espaços como esse recebem um olhar especial. Chamada de incubadora de empresas, é uma aposta certa. Aquelas empresas que possam necessitar de um espaço, tem a sua boa ideia, é no ramo de tecnologia, elas possam utilizar do espaço para poder, vamos dizer assim, fazer uma caminhada junto ao sucesso. Ela está quase pronta e deve receber até 12 empreendedores. As empresas que vierem a se instalar, receberão apoio técnico para desenvolvimento do produto. A ideia aqui é que tenham ideias. Espaços como esse, trazem exatamente essa possibilidade de novos empreendedores surgirem, com novas empresas e novas ideias. E a gente vai estar aqui à disposição, exatamente, para este incentivo. E quem quiser ocupar um desses espaços com uma startup, precisa ficar atento. A seleção vai ser por meio de uma parceria entre a Prefeitura e a Unesp. Um chamamento público será publicado no Diário Oficial do Município.